Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Começou hoje uma nova etapa de saques do PIS-PASEP das contas liberadas por medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer. São mulheres a partir de 62 anos e homens a partir de 65 anos que ainda têm um saldo. Quem explica para a gente é o repórter Pablo Mundin. Ao todo são 8 milhões de trabalhadores que têm direito ao benefício. Somente para o PIS a Caixa Econômica Federal tem para essa fase disponível 2 bilhões e 600 milhões de reais para 1 milhão e 500 mil trabalhadores. O vice-presidente de governo da Caixa, Roberto Desey, explica para a gente quem tem direito ao saque do benefício. É importante destacar que os trabalhadores que tiveram carteira assinada no período de 1971 a 1988 e não sacaram, têm direito a receber o benefício. Agora, ao todo, a partir dessa terceira fase, todos os beneficiários, são 6 milhões e 400 mil pessoas, dos quais 1 milhão já receberam. Então nós estamos falando aí de mais de 5 milhões de pessoas que podem sacar ainda 10 bilhões de reais. É uma importância muito considerável. E como que o trabalhador pode checar se ele tem direito a esse benefício? Nós criamos um site, o www.caixa.gov.br barra cotas PIS. Lá o beneficiário, o cidadão, pode consultar usando o seu CPF ou o seu número do NIS. O número do NIS está na carteira de trabalho. Ele é o mais indicado que ele com certeza vai buscar um cadastro do PIS se ele tem ou não saldo a receber. Agora, a partir daí, ele também pode identificar, se posicionar, se dirigir a uma agência da Caixa e buscar, fazer uma consulta pessoalmente, levando seus documentos, que ele será muito bem atendido. A Caixa está preparada para atender esse contingente de pessoas. Portanto, é importante que o trabalhador vá à Caixa Econômica ou acesse o site da Caixa Econômica para checar se tem direito ao benefício. Eu volto com vocês no estúdio. E ainda sobre esse assunto, vale explicar que o PIS, sacado na Caixa Econômica Federal, é para trabalhadores da iniciativa privada. Já os servidores públicos recebem o PASEP, que pode ser sacado nas agências do Banco do Brasil. Mais informações sobre o PASEP no site que aparece na tela. Avaliar como a modernização trabalhista traz avanços nas relações entre patrões e empregados. Esse é o objetivo de um seminário realizado em Brasília, que contou com a participação do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, e do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gândara. A reforma trabalhista entrou em vigor no último dia 11 de novembro, trazendo alterações na Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, de 1943. A aprovação da modernização das leis trabalhistas mudou as relações de trabalho no país. A expectativa do governo é que as novas regras contribuam para que haja melhores condições no ambiente de trabalho para os empregados e mais segurança para os empregadores na hora de contratar, além de gerar novos investimentos e postos de trabalho. A segurança jurídica é fundamental para as relações de trabalho. O empregador não fica com medo de contratar, somente com esse aspecto. Quando você dá aos acordos coletivos de trabalho força de lei naquilo que delibera, trará segurança jurídica, evitando interpretações com base em outro dispositivo legal no futuro. Um outro aspecto diz respeito à regulamentação do contrato de trabalho intermitente e o contrato de trabalho que regulamenta o teletrabalho. Com essas duas modalidades de contratos de trabalho, o Brasil tem capacidade de gerar nos próximos dois anos mais de 2 milhões de empregos. A modernização da legislação trabalhista vai dar maior proteção ao trabalhador, ao definir responsabilidades entre patrões e empregados. Quando você estabelece marcos regulatórios claros para uma série de matérias como trabalho intermitente, teletrabalho, terceirização, danos morais, você faz com que as empresas tenham mais interesse em contratar. E ao mesmo tempo, com o prestígio da negociação coletiva e a diminuição de anulação de ações, de acordos e convenções coletivas, nós também vamos ter claramente uma segurança jurídica que vai atrair investimentos para o nosso país. Durante o seminário, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, lembrou que as empresas que estavam demitindo até o ano passado já voltaram a contratar. Ele citou o exemplo do setor automotivo, que anunciou investimentos para 2018. Ele destacou ainda que o mês de outubro deste ano foi o melhor dos últimos quatro anos, com um saldo de 76 mil postos de trabalho. A dívida pública federal tem se mantido dentro do planejado pelo governo. Em outubro, ficou em quase 3 trilhões e 440 bilhões de reais, avanço de apenas 0,22%. Mesmo com a elevação, o valor está abaixo do limite estabelecido no Programa Anual de Financiamento, que prevê uma dívida de até 3 trilhões e 650 bilhões de reais em 2017. Estamos dentro do que é o esperado, não teve grandes novidades. O mercado tem sido receptivo para os nossos leilões de títulos públicos. Ao longo do ano, vendemos mais títulos do que era o planejado. Em termos das características da dívida, como se o Tesouro está endividado no curto prazo, se o Tesouro tem que pagar esses títulos em pouco tempo, os indicadores também são importantes e são positivos. Existe pouca dívida que vence no curtíssimo prazo. Aproximadamente 17% só da dívida é pagável, ela precisa ser paga nos próximos 12 meses, o que é um indicador positivo também. O Banco Central reduzindo a taxa selic ao longo de todo o ano, isso impacta diretamente a dívida. Então, de um lado, juros mais baixos, de outro lado, a inflação mais baixa. Aproximadamente 30% da dívida é respondida por títulos atrelados à inflação. Então, com a queda da inflação, isso também impacta de forma a reduzir o custo da dívida. A Petrobras e parceiros deram início à produção de petróleo no bloco de Libra, no pré-sal da Bacia de Santos. Até o momento, foram perfurados 12 postos na região. Por sua magnitude, potencial de produção, boa qualidade do óleo e alto valor comercial, Libra abre uma nova oportunidade de negócios. A operação, iniciada neste fim de semana, conta com o trabalho do pioneiro de Libra, que é a plataforma flutuante capaz de produzir, armazenar e transferir petróleo. Por dia, é possível processar até 50 mil barris de petróleo e 4 milhões de metros cúbicos de gás. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.